Oi gente, e bom, tô aqui de volta com o Sonor na Bira, porque eu não entendo, mas vocês gostam de ver isso aqui, embora não tenha muita ação, só tenha eu falando e muita putaria, na verdade eu acho que vocês gostam de assistir por causa da putaria, mas tirando isso, eu acho que esse é o motivo, é peito, só pode, porque não tem outro motivo pra vocês quererem ver isso, tá bom. É, mas, antes da gente começar com essa história maravilhosa, essa história profunda, digna de um Oscar, digna de um, né, assim, melhor roteiro, digno de um prêmio, é, eu tenho que dar uma avisa pra vocês por causa que, bom, é mais pra quem assiste Project Diva, porque eu tenho certeza, assim, certeza, eu não sei porquê, mas, é, muita gente que assiste Project Diva, assiste Sonor na Bira, por quê? É japonês, entende? É japonês. Bom, pra quem assiste, é, pra quem gosta de Project Diva, eu quero fazer uma pergunta pra vocês, quero que vocês me respondam, por favor. É, eu tô pensando em fazer, é tipo, é uma série, só que eu só vou fazer se vocês quiserem muito. É o seguinte, eu tenho em Project Diva, ah, isso vai acontecer no F, no F Second e no X, porque eu não quero fazer isso no Arcade, porque vai dar um trabalho gigantesco pra fazer no Arcade. Bom, é o seguinte, é, é, pegar o Project Diva F como exemplo. Primeira música é Cat Food, segunda é, Secret Policy, a terceira é Melancholic, a quarta é Weekender Girls, se eu não me engano, se não me falha a memória. É, é a quarta, Weekender Girls, sei lá, enfim, ah, por exemplo, não, 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 no primeiro episódio eu ia ter essas quatro músicas, e seria tipo como se fosse eu zerando, só que não é eu zerando, por causa que, eu vou jogar todo o jogo, mas é pra tentar reproduzir a minha nota, não é pra bater meu recorde, porque bater o recorde vai ser mais irritante, mas é pra bater a minha nota, por exemplo, eu tenho o Perfect nessas quatro, então eu vou ter que ficar jogando e tentando, 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 sem parar, até conseguir perfeito nas quatro, não é nas quatro seguidas, tá bom, caramba? É, Cat Food, por exemplo, se eu tiver que tentar três vezes, vai ficar três vezes até eu conseguir, Secret Policy, se eu tiver que tentar vinte vezes, vai ficar vinte vezes até eu conseguir, Melancholic, se for de primeira, vai de primeira, se for Weekender Girls, se eu tiver que treinar cinco, vai ser cinco, e por aí vai, entendeu? É, e é isso a ideia, fazer isso com todas as músicas de todos esses jogos, eu não sei se vai ficar legal, eu tava pensando aqui porque, eu quero, entendeu? Eu, o problema de ser fã da Mico é que você quer continuar jogando os jogos, eu quero saber se vocês acham interessante ou não, então me respondam isso, tirando esse aviso ridículo, Vamos começar. Uma história maluca. Depois do café da manhã, eu me lembrei do beijo que nós demos. Hum, aquele famoso beijo com o mau hálito. Beijo com o mau hálito, ok. Eu me recompus e fui andando com o Sara, vai andando com a Sara. Hoje estava quente desde cedo. Já tá, brincadeira, sei que é o temperatura, quer dizer, eu acho. É realmente muito bom. Credo, Caide, como assim, fia? Calor não é bom não, não é bom não, calor é horrível. Eu pensei aquilo quando saí de casa, mas quando mais a gente se aproximava do colégio, mais eu ficava deprimida. Já deprimida? Por que deprimida? Eu me sentia deprimida só pelo fato de ser representante de classe, mas viver com a popular Sara. Oxi! Só pelo fato de eu estar com essa garota que vive em um mundo maravilhoso. É claro que eu chamo atenção. Verdade, a Caide não gosta de chamar atenção. Ela é tipo eu. Só que a gente, gente como eu, tem um problema. A gente não gosta de chamar atenção, mas a gente chama atenção porque a gente se veste de forma diferente. É cabelo colorido, na real. Eu fiz essa ronda toda pra falar, tipo, eu pinto meu cabelo, vai. Tá verde. Quer dizer, tava verde. Tá saindo. E... Eu vou pintar, só não sei de que cor. Diga nos comentários se você quer alguma cor pro meu cabelo. Só pelo fato de eu estar com essa garota que vivemos... Ah! Desnova essa foto. O seu braço é tão quentinho. Diferente de mim, que estava imersa naquele sentimento misto, né, Caide. Sara parecia muito feliz de braços dados comigo. E, gente, eu vou falar uma coisa engraçada com vocês. Eu não mostrei o jogo Sonorana Bira pros meus colegas. Mas eu peguei uma foto na internet decente, tipo, mais decente do que essa. Que, tipo, tava só a Caide e só a Sara. Tipo, assim, uma foto. E elas estavam em pé, sem ser de braço dada, não. Elas só estavam em pé. E eu mostrei pros meus colegas e perguntei quem era a mais bonita. Todo mundo disse que é a Sara. Porra! Não é não. Pra mim é Caide, é mais bonitinha. Mas, enfim. Se eu encontrar a foto, tá? No meu celular. Se eu encontrar a foto na internet... É que eu tô com preguiça de passar o celular pra cá. Eu ponho aí na edição pra vocês. Vocês viram aí, talvez. Enfim. Suspira. Entra laçando o braço de... Entra laçando o braço de dia e de noite. Até parece que eles vão se unir. Oi? Ei, Sara. O que? O que? Vamos agir normalmente quando estivermos indo para o colégio. Ir pro colégio de braços dados é um pouco... Vergonhoso? Que? Não mesmo. U. 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 Quando ela fica com esses olhos, eu realmente me sinto culpada. Urecomo no... Dame? Então a gente não pode ficar de braços... É égua? Isso tudo que ela falou... Esse... É só essas... Tipo, três sílabas. Então a gente não pode ficar de braço dado? Caraca! Sniff. Sniff. Barulhinho de choro, pra quem não sabe o que é Sniff. Ninguém pode negar algo depois de um pedido desses. O que é? O que é que a Sara fez? Eu acho que ela está indo longe demais, mas eu acho que não precisa ser tão dura e cuidadosa. Não sei do que você tá falando. Caete, eu já te disse, se alguém peitar vocês na rua, você chega e fala... Ué, eu não posso andar de braço dado na rua com a minha prima, não? Só fala isso, cara. Quem estiver olhando vai virar a cara, tipo, envergonhado. Parece que a única coisa que eu posso fazer é desistir, não é? Não sei. Caete, chan. Caete, chan. Eu retiro o que eu disse antes. Oba! Note musical. Ela ficou tão feliz que o rosto dela corou. Tadinho. Eu não sou páreo para ela. E ela ficou uma gracinha, Caete. Ei, ei, nós podemos ir para casa juntas hoje também, ô desgraçada. Tu mora na mesma casa que eu. Isso é óbvio, né, ô cacete. Sim, tudo bem. O que você quiser. Oba! Tá angustiado. Você está feliz só porque nós vamos voltar juntas? Sim. É o meu sonho. Estou tão feliz. Você já fez o sonho ontem? Você voltou para casa comigo. Entendo. Olha, acho que não ia dar certo. Eu não ia aguentar ter alguém como a Sarah do meu lado namorando, não. Eu não consigo. E voltar para o colégio era o sonho dela, hein. Como eu pensava, a Sarah é um pouco estranha. Quando eu digo... Quando eu digo... Quando eu digo alguém como a Sarah, eu digo ultra grudenta. Normal no início do namoro a gente ser grudenta um com o outro. Isso é muito normal na real, mas... Porra, a Sarah é muito grudenta, velho. Eu acho que eu não aguentaria. Isso me lembra... Você não tem que ir para o seu trabalho como modelo. Sim, está tudo bem. Se alguma coisa acontecer, o gerente da agência vai entrar em contato comigo. Ao dizer gerente, Sarah parecia realmente uma pessoa famosa. Mas ela é, caramba. Ela não é modelo. Pelo fato de termos crescido em ambientes distintos, ela é desse jeito. Eu estava com um pouco de inveja, afinal de contas. Ai, Kaede. Está aí. Eu sabia por que a Kaede é tão recatada. No fundo, ela quer liberar o Tia dentro dela. Eu não acho que eu quero ser modelo mais. Ah, mas você quer ser outra coisa, né? O que você quer ser, Kaede? Puta! Eu acho que se eu pudesse ser mais como ela... Já disse que as mais quietinhas são as piores. Kaede é quietinha, eu só digo isso. Quando eu me separei de Sarah, o meu braço ficou um pouco frio. Graças a Deus. Estava muito quente hoje com o mais calor da Sarah. Estava morrendo do dedinho do braço da menina. Mas ao mesmo tempo que ela estava sentindo a temperatura do meu corpo, eu estava me sentindo quente por causa da temperatura do corpo da Sarah. É, está vendo? Estava ficando mais quente aí. Não dá, aí soa. Fica aquela roda embaixo do sovaco. Que se torver, mano. Em homem é uma coisa. Em mulher é três vezes pior. Era como se uma flor tivesse florescido ao meu lado. E de repente foi arrancada de uma vez que eu só fiquei... O quê? E eu só fiquei um pouco... Era como se uma flor tivesse florescido ao meu lado. E de repente foi arrancada de uma vez só. De uma vez só. Vírgula. E eu fiquei um pouco solitária. Tá bom. Eu me senti assim porque Sarah era linda. Ai, Caíde. Ai, Caíde, não tem mais jeito pra você. Você é uma boba apaixonada como todos. Todo mundo fica bobo quando está apaixonada, tá? Representante. Ai, de quem não fica? Representante. Nós temos tantos exemplos. Assim que eu cheguei na minha sala, as minhas colegas que tinham chegado antes de mim me cercaram. Quanta animação. Bom, bom dia, galerinha do mal. Aconteceu alguma coisa? Nossa cara de retardada. Não, Vânia Kun. Aconteceu alguma coisa pra cima da gente. A nova modelo era Kitajima Sara. Aquela modelo do primeiro ano era Kitajima Sara. O que? Sim. Que tipo de relacionamento você tem com ela, representante? O que? Ai, que burra. Ai, que burra, véi. Mas é muito bonitinha, cara. Como é que podem achar a Sarah mais bonitinha que a Caíde? Existe algum motivo pra vocês duras? Duas? Eu falei verduras. Nossa, vocês duas. Quase saiu verduras. Vocês duas terem o mesmo sobrenome? Ai, meu Deus. Cliquei aqui. Ela é uma irmã desaparecida? Égua. Irmã desaparecida. Alô? Irmã desaparecida? Sara? Não, Sara é minha tia, né? Sara nem se parece comigo. Como será que eu tiveram uma ideia dessas? Ô, idiota. Ela tá no primeiro ano, tu tá no segundo, né? Além de que tem irmãs. Irmãs que não é... Tem irmãs que é a cara de um focinho do outro. Mas tem irmãs que um é loiro e o outro é negro. São irmãs mesmo, véi. Eu só quero dizer que é uma realidade. E são distintos que as pessoas não aceitam. Às vezes dizem... Ah, não. A mãe pulou a cerca. Não pulou a cerca nada, véi. Tem irmãs que é assim mesmo, tá? Só falando. Por que que eu falei isso? Por que que eu falo essas merdas? Ou você estava escondendo a existência da sua irmã esse tempo todo? Minha irmã? Então... Então? Ela não... Nossa, cara, a gente ficou puta, hein? Ela não é a filha bastarda do meu pai, nem nada do tipo. A gente não sabia como somos pais da Karen. É verdade que eu conheço ela. Mas nós não temos esse tipo de relacionamento que vocês estão pensando. Por que que ela só não simplesmente fala? Gente, ela é minha prima. E ponto! Ela não precisava dar toda essa volta. Mesmo que Sarah não esteja aqui, eu estou chamando mais atenção do que ontem. Era muito mais simples. Eu finalmente falei algo, então meu rosto ficou meio sério. Eu já tinha resolvido esse assunto, porque eu já tinha entregado o que ela era. Minha prima. Vogo namorada da Kaede, mas enfim. Mas pra ser tão íntima dela, ela não é apenas uma conhecida qualquer, certo? Não. Minha prima. Sarah é minha prima. Eu já tinha resolvido esse assunto. Minha prima? Minha prima. Minha prima. Minha prima. Minha prima. Ela aumentou tanto o tom de voz que mais parecia um grito. Então eu me assustei. Minha prima. Pronto, foi assim. Minha prima. Minha prima. Pronto, foi assim. Tô com saudade já da minha prima, a Nicole, agora. Faz muito tempo que eu não vejo a peste. Faz muito tempo mesmo. Tipo, faz a última vez que eu vi ela foi domingo. Já é quinta. Antigamente a gente costumava brincar juntas com as irmãs. E... Nossa, isso é verdade? Sim, sim. Todo mundo ficou dizendo, deve ser legal. Era um sentimento que pra mim era difícil de entender. Não entendi nada, mas tudo bem. Eu fiquei voajando, pensando na minha tia. E o que é que essa peste tá fazendo? A propósito, todas vocês conhecem Sara? Cara, se eu ficar falando Sara, eu penso na minha tia. Tia Sara. Todas olharam pra mim chocadas. Representante, você tá falando sério? Eu não sei porque eu perdi todo o fio da meada. Ela é famosa, então é claro, do que nós estamos falando mesmo. Porque, ela é a Kitajima Sara. Afinal de contas, ela é aquela Kitajima Sara, sabe? Não, que eu não sei do que vocês estão falando. Eu tô boiando. Que Kitajima Sara? Pelo menos eu sei que ela parece ser diferente da Sara que eu conheço. Nós também nos reencontramos ontem, depois de muito tempo. Eu não a tinha visto antes disso. Então, eu realmente não sei. Eu achei melhor não contar que agora nós estamos morando juntas. Ah, Caide. Eu não sei se você fez bem ou não. Porque se descobrirem aí, o murmurinho aumenta. Eu não sei quanto a Sara, mas eu não quero criar mais tubultos. Ser parente de uma celebridade deve ser incrível. Nota musical. Todo mundo concordou com a cabeça várias vezes. A modelo Kitajima Sara é uma inspiração para a nossa geração, sabe? Não. Aquela Sara? A gente tá pensando na Sara? Aquela pervertida que me estrupou na enfermaria? Isso mesmo, você não sabia? Não. Kitajima Sara é muito popular, sabe? Mas não é tanto popular assim, não. Porque se você perguntar aí, ninguém vai saber quem é. Agora, se você perguntar quem é Hatsune Miku... Do jeito que ela diz isso, provavelmente é verdade. É verdade. Eu sabia que ela era uma modelo, mas... E pensar que ela seria tão popular? Hum... Quando eu olhei para as expressões felizes que elas fizeram, como se estivessem imaginando um ídolo, eu fiquei surpresa. Você não sabia, representante? A Kaede não se toca nessas coisas, eu acho. Eu acho que ela é mais tipo de ficar lendo um livrinho de história qualquer... No quarto dela... Do que ficar fuçando na internet essas coisas. Também não sei qual foi o ano que o jogo saiu, né? Se ainda existia internet... É... Boa. Você já viu ela? Em uma revista de moda, certo? É... Bem, sim. Sorrindo forçadamente, eu dei apenas umas respostas vagas. Eu não sou muito de olhar revistas de moda, então eu não sei. É, exatamente. A Kaede deve ser mais de ficar, tipo, em casa lendo. Porque também... Eu não sei o que essa mulher faz também, né? Eu não posso pressupor. Mas isso é algo que eu não posso dizer em um ambiente como esse, afinal de contas. Kitajima Sara é modelo exclusivo de uma revista famosa. Ela é tão famosa que tem até a própria sessão naquela revista. Ai, Jesus. Que horrível. Que horrível, não? Que bom, né? É... E isso é algo incrível que... A Kaede me representa. A Kaede me representa. E isso é legal. A Kaede me olhou a pessoa, velho. Eu também não acho tão incrível assim, sabe? Fazer o quê? Se fosse a Hatsune Miku, a Megurin in Luka, a Rin, a Meiko, a Gumi, vocalóide e revista, aí eu me interessaria. Mas não é só gente qualquer aí que... Às vezes nem é tão bonito assim, sabe? Mas as pessoas acham bonito fazer o quê, né? Mas é claro que é... Não diga. Não existem tantas modelos que são tratadas desse jeito. É mesmo, é? Em outras palavras, quer dizer que ela é muito popular. Eu tenho inveja de você por ser parente da Kitajima Sara. Tenha mesmo que eu, além de parente, sou um namorado. Hum! Ah, Kitajima Sara tem um rosto tão pequeno, não é? Cara da Kaede, tipo... Foda-se! Mas eu quero, velho! O que será que eu tenho que fazer pra ser linda daquele jeito? Morrer e nascer de novo. É o único jeito. Que maldade. Realmente. Ela concordou comigo. Eu não digo que gostaria de ser parente dela, mas eu gostaria de pelo menos conhecê-la melhor. A gente apresenta. Ah, eu também. A gente apresenta a louca assim. Ela aproveita e não me agarra, porque vai estar em público, sabe? Como cada uma delas dizia o que estava pensando, parecia que elas estavam numa espécie de êxtase. Para que até mesmo as veteranas de Saint Michael se deixassem levar por Sara. Mas quanto mais histórias eu ouço, mais complexos meus sentimentos se tornam. Eita, pô. Ficar de braços dados e andar com Sara, que é uma celebridade. Meu simples eu e a atraente Sara. Existe tantas diferenças entre nós duas, que eu sinto que eu não sou digna de ficar perto dela. Suspiro. Tadinho. Minhas colegas vinham até mim, uma após a outra. A maioria delas cercou a minha mesa. E elas começaram a fazer as mesmas perguntas. Apesar de ser um pouco desagradável, eu respondi todas uma por uma. Uma. Tadinho. As aulas já estavam acabando e logo seria a hora de fazer a arrumação da sala. A limpeza da sala, só quer dizer. Eu não conseguia me acalmar, só de pensar que Sara viria até aqui sem nem mesmo participar da limpeza da sala dela. Eu só conseguia ouvir metade do que a professora estava dizendo. E já que a porta da sala estava fechada, eu não posso ver o corredor. Isso é tudo por hoje. Se ela vier hoje também, eu terei que ser dura e repreendê-la. É algo que eu deveria ter feito, não importa o que acontecesse. Kitajima-san? Kitajima-san? Mas eu imagino se ela vai me ouvir. E no final das contas, eu acabei deixando ela ficar de braços dados comigo hoje. Eu não posso ficar pensando nesse tipo de coisa, certo? Não sei. Coisas assim dependem do meu estado de espírito. Representante, a aula já acabou, sabe? A professora deixou a sala, enquanto olhava para mim um pouco preocupada. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, a Sara. Não, não. Eu só estava um pouco distraída. Na primavera você realmente fica sonolenta. Eu? Sim. Kitajima-san não vem para cá hoje, vem. Nossa, agora? É mesmo, eu estava pensando em Sara, não estava? A minha sorte, galera, é que eu consigo controlar meu soluço. E ele já vai passar. Entendo, então ela não veio hoje. Eu tinha certeza de que ela viria hoje para a minha sala também. Então eu me senti um pouco decepcionada. Ah, mas você não queria, agora você quer. Eu me senti estranhamente desapontada. Está vendo, gente? Já passou meu soluço. Eu sou imprescindível. Eu sou uma pessoa que sabe controlar o soluço. Era como se eu quisesse que ela estivesse vindo. E eu não cortei o vídeo. Risos. Ao me verem rindo sozinha, as minhas colegas fizeram caras confusas. Mas, gente, é muito bonitinho. Aconteceu alguma coisa? Sim, a Sara. Não. Eu prometi ir para casa com ela, então eu deveria encontrá-la hoje. Bem, então com licença. Hoje você também está indo embora para casa com o Kitajima, Sara. Sim. Suspiro. Que inveja. É mesmo. Desse jeito, parece que elas vão me cercar de novo. Eu deveria sair da sala logo para poder me encontrar com Sara. Bem, então tenha um bom dia. Tenha um bom dia, representante. Ou que o resto que sobrou dele. Tenha um bom dia. Eu peguei a minha bolsa, saí às pressas da sala e parei. Onde será que fica a sala dela? Posso pressupor que é só você ir reto para as salas do primeiro ano e a sala que tiver uma muvuca de gente deve ser a dela. Saí às pressas da sala sem nem mesmo pensar nisso não é do meu feitio. Ufa. Não tem problema, eu vou procurar em todas as salas do primeiro ano, uma por uma. Ah, tem sim. É só você procurar que estiver cheia de muvuca. Eu desci as escadas e vi para onde as salas do primeiro ano ficavam. As estudantes que já estavam livres saíam das suas salas. Sara-san, onde vai ser o seu próximo trabalho? Em Yokohama? Yokohama é um景色 bonito e eu amo Sara. Eu amo Yokohama, é tão lindo lá. O que é de asa em Yokohama? É uma cidade, é um estado, é um país. O que é em Yokohama? Entendo, você pode ver o mar lá também, não é? Sim, lá tem muitos locais bons, não é? Deve ser uma cidade. Ali, Sara está no meio de uma muvuca de novo. Vou falar muvuca. Saber onde ela está sem nem ao menos dar uma boa olhada é realmente o esperado. Oh, Kaede-chan! Oh, Kaede-chan. Eu disse que era só esse Giamuvo que você encontrava a Sara. Uh! De novo, assim, uh! Eu me pergunto como será que ela sabe que eu estou aqui, mesmo que a gente esteja longe de uma da outra. Porque é que eu aprendi isso num anime. Eu esqueci o nome. Como é o nome daquele anime? É... Ore... Ore no Monogatari, alguma coisa assim. Ore no Monogatari. É a história do Takeo Golda e... Eu esqueci o nome da pichitita lá, do namoradinha do Golda. Qual é o nome da menina? Meu Deus! É com H? Harumi? Haruki? Mano, eu só lembro do Takeo. Só lembro do Takeo porque o Takeo era o melhor personagem ever. Ah... Eu esqueci o nome da menina. Enfim, eu me aprendi que quando você tá... Graças a irmã do Suna, eu lembro até o nome do amigo protagonista no nome da menina. Meu Deus do céu. A irmã do Suna, que eu esqueci o nome. Ela falou que quando a gente tá perdido numa multidão, a gente consegue enxergar a pessoa que a gente ama a léguas de distância, entendeu? Então, é por isso. Ela te ama, Kaede. Ela consegue te encontrar. É que eu tô tentando muito lembrar o nome dela, mas eu não consigo lembrar o nome da namorada do Takeo. Eu me pergunto como será que ela sabe que eu estou aqui, mesmo que a gente esteja longe uma da outra. Não, não vou ficar feliz até encontrar o nome daquela mulher agora. Todos os olhares que estavam focados em Sara agora se voltaram para mim. 2.000 anos depois. Yamato! Puta merda! Lembrei a Yamato Rinco o nome dela. Caramba! Foram 5 minutos perdidos da minha vida só pensando no nome dessa mulher. Yamato Rinco! Todos os olhares que estavam focados em Sara agora se voltaram para mim. E é que ela gritou? Eu automaticamente escondi o meu rosto com a minha bolsa e me agachei. Eita, porra. Eu sou uma pedra. Já começou a primeira, ela era uma árvore, agora ela é uma pedra. Uma pedra dura, pesada e coberta de musgo que está no meio do corredor. Melhor pensamento. Kaede. Kaede me define, velho. Uma pedra que normalmente ficaria no caminho para uma montanha ou em qualquer lugar do tipo. Eita, porra. Kaede-chan? Kaede-chan? A Sara, tipo, que porra. Eu sou uma pedra. Ai, caraca, cadê? O que é isso que você está recitando? Sara segurou o outro lado da minha bolsa e puxou. Você veio se encontrar comigo. Estou tão feliz. A Sara é bonitinha, mas eu acho que é aí demais. Quando Sara se aproximou de mim, as outras garotas também se aproximaram. Eu estava cercada por pessoas de novo. A Sara ficou de braços dados comigo, como sempre, e sorriu. Sara. Sara. Ai, tá cata, eu. Eu queria me encontrar com você. Não liga. A gente só ficou separados por algumas horas. Encara. A garota F. Ti. Ai, cara, agora você me lembrou de outro anime. O Chorbit, sei lá. Chorbit, sei lá. Sara-san, quem é essa pessoa? A tia é a melhor pessoa, Everton. Minha prima Kaede-chan. Minha prima Kaede-chan. Ela está no segundo ano. Eita, porra. E aí, o que é a pessoa que é a primeira pessoa que eu amo? Sara, cala a boca, sua filha da puta. Não dê dura. E ela é a pessoa que eu mais amo. Amo, 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 amo. Sara, você ficou doida, perturbada, retardada, com um miolo a menos, traduzida da forma que você quiser isso aqui. Nossa. Isso quer dizer que ela é sua namorada. É. Enfim, eu não sei já o que a definição de primo lá pro Japão, né? Mas pra cá não é muito bem aceito, não. Quer dizer, é mais aceito que com irmãos, mas não é muito aceito. Na verdade, peraí. Com irmãos não é aceito pelo menos em 90% do mundo. Com primos, eu não sei como é a legalização. E... Geralmente não é o que você vai esperar, sabe? Você fica assim, eu tô saindo com o meu primo, se a pessoa te olha assim, eu quero. Aí esse povo... Então você quer dizer que ela é sua namorada? É a primeira coisa que as pessoas pensam de mim, Jesus amado. Lá no Japão é assim. Por favor, não entenda errado, ok? Olha a cara da Kaede, a cara da Zara, velho. Sari e eu crescemos juntas como irmãs. Sari e eu crescemos juntas como irmãs. Nós não somos namoradas nem nada do tipo, sabe? Mas... Não é? É tipo, é o lógico, né? Na verdade, as pessoas não iam pensar nisso. Tudo bem. Os japoneses já pensam na maldade. Por isso que eu gosto de japoneses. A cara da Zara não muda. Sim, mas é que também existem uns boatos sobre a Zara-san. Boate? Será que você é a garota que a Zara-san beijou, senpai? Senpai! Au, 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 au! Até as garotas do primeiro ano estão sabendo disso. Mas não foi na área do primeiro ano que ela fez isso, caralho. O que eu deveria fazer? Se matar. Ou matar a Zara. Minha cabeça está quase explodindo. E eu tenho que me acalmar. Eu sou uma representante de classe. Eu não posso ficar agitada por uma coisa dessas. Acalme-se, Kaede. Você consegue fazer isso, certo? Aham. Eu não consigo afinar de contas. Eu vou fugir! Zara... Será que a Zara vai voltar? Zara. mas só de ver a reação dela dá para dizer certo das duas né ela é realmente uma senpai honesta é maravilhosa eu acho que você vai me mostrar o colégio então o que mas eu já te mostrei um pouco ontem não foi você não me mostrou o ginásio nem outros lugares é mesmo mas eu acho que nós fomos a esses lugares durante a orientação de hoje ah você não se toca mesmo saracan quer que a one sama dela mostre o colégio para ela oh meu soma oh meu soma oh meu soma sara vamos deixar isso pra próxima vez o que porque porque não importa para onde a gente for agora nós vamos acabar rodeada de garotas são colas feminino né isso não é hora pra isso isso não é hora pra isso eu olhei pra sara com olhar penetrante vamos juntas só se for pra casa não ela não entendeu hoje eu não tenho tempo então não posso eu não sabia de nada essa menina já tá chorando essa nossa minha nossa minha prima vulgo namorada sara puta que pariu ela é muito muito mimada vai tomar no cu e a caete continua mimando isso que é o pior me desculpa vai que aparecer uma coisa de repente ou será que o tempo que eu tenho não é importante para você sara não não é verdade sara eu te amo caete chan eu não lembro nem que ela falou daisuki ela falou da o que que ela falou sara daisuki daisuki tá ela falou ai obrigado você é uma boa garota olha eu não tenho nem escolha Então, quando é que você pode me mostrar o colégio? Vamos ver Bem, vamos falar disso no caminho pra casa Sim, vamos Olha a maneira que ela tem de escapar Parece que ela desistiu Desculpe pelo meu egoísmo, Sarah Na verdade, acho que quem é mais egoísta é a Sarah do que você, Kaede Enfim A partir do momento que a gente saiu do colégio, eu me senti completamente exausta Mesmo que eu estivesse andando com as costas curvadas, Sarah agarrou meu braço sem se importar Aff, de novo Então, quando é que você pode me mostrar o colégio? Suspiro Mesmo que a gente já estivesse bem longe do colégio e já tivesse passado algum tempo desde aquela conversa Ela não esqueceu, não é? Não, Kaede Ela não esqueceu Vamos ver Quem sobe daqui uns seis meses? É, Kaede é muito boa, né? Kaede me define Sério? Todo esse tempo ainda? Aí eu concordo Aí eu concordo Do jeito que as coisas estão agora, eu não vou conseguir te mostrar lugar nenhum Isso é totalmente bom Você não gosta de ficar cercada por pessoas? Você apenas não deveria se incomodar com isso Mas, obviamente, a Sarah não sabe como é É, ruim para pessoas que não gostam de ficar rodeadas, ficarem rodeadas de olhares A Sarah realmente não sabe o que é isso porque ela não é, né? Tímida a esse ponto Impossível Uh, essa foi rápida Não é como se todo mundo pudesse ser como Sarah Exato Eu fico nervosa só em conversar com as pessoas Bem, então eu vou apenas ficar desse jeito com você Por favor, faça isso Eita Eu suspirei e continuei andando Ei, ei Agora, Sarah está pensando o que você está pensando agora? Não, eu não sou vidente Ah, não Adivinha Está pensando em beijos Só pode Deixa eu ver A Kaede-chan é mesquinha Eu não estou pensando nada desse tipo Então eu não sei Estou pensando que nós somos como recém-casados Exclamação Não tem como eu saber uma coisa dessas Nem eu De onde foi que ela tirou essa ideia? Dá uma mente perturbada Será que é porque a gente está morando juntas? É Será que é porque a gente está de braço dado? É Ou será que é porque a gente se beijou? É tudo, mulher Beijo Ah, meu primeiro beijo E é a sua primeira vez Sara Parece que não importa muito a pergunta que eu faça para ela Não tem para que Sara Por que eu sou a pessoa que você mais ama? Porque você é a Kaede-chan Isso não é resposta Ou filha É bem complicado a gente explicar Porque é você A gente não manda no coração não, cara E nisso aí eu não posso Eu tenho que concordar com a tadinha da Sara Sério? Oh Deixa eu ver Quando nós éramos crianças Você me protegia dos valentões Lembra? Ah, eu adoro essas merdas de pandil, cara Você pode esse negócio Fazer ficar vomitando arco-íris no moe-moe O quê? Alguma coisa assim realmente aconteceu Olha, se aconteceu Eu não sei Mas tem que ficar fofinho Imagina a Kaede e a Tia Xixi Está defendendo a Sara dos Valentões Ai, que bonitinho Ai, que bonitinho Ai, que bonitinho Ai, ai, ai Ai, por que você está fazendo isso aqui? É que vocês não querem nem saber O que é que eu Que eu já li Em relação a isso Mas, referência Se você sabe que foi O casal que eu li Que tem a ver com isso Você pode escrever nos comentários Se você quiser Alguma coisa assim realmente aconteceu É, quando amarraram juntos os cadastros Meu sapato e eu caí Mas também tu no olho Ou não Oi, tadinha Quando alguém fez desenho no meu rosto Enquanto eu estava dormindo Tadinha Quando me deixaram de fora do recital de dança Você me salvou todas daquelas vezes Ai, gente Que bonitinho Esse jogo é muito errado Porque eu mesmo que ele é errado Ele faz eu gostar dele Ai, me desculpado Foi isso mesmo Sei lá Mas foi bonitinho De imaginar Quando meus cadastros Estavam amarrados E eu caí Você colocou cola nos sapatos Dos garotos Que tinham feito aquilo comigo Então Ele não conseguia tirar Tirar o sapato Eu fiz algo tão terrível Assim Calma E quando fizeram desenho No meu rosto Você pegou O seu pincel Ficou perseguindo o garoto Até a casa dele E Cara Isso está me lembrando muito Uma fanfic Que puta merda Isso está me lembrando muito E essa fanfic Eu amo Eu amo demais Eu já li ela Quatro vezes E ela é gigante Só para vocês terem uma ideia E está me lembrando demais Essa fanfic Meu Eu estou ficando tipo assim Mano AAAAAAA Ai Mas eu estou com vontade De ler pela quinta vez Ela é muito linda É emocionante Você tem que me lembrar E eu vou me lembrar Você desenhou nas roupas dele Tão foi Eu realmente fiz algo Tão corajoso Eu realmente fiz algo tão corajoso E no recital de dança Quando me deixaram de fora E eu estava chorando Sozinha na sala Você me achou E Você não só me levou para o palco Como também dançou comigo Eita Porra Acho que a Kaede Se isso for verdade Kaede-chan Kaede-chan Kako-yokata na Kaede-chan Você era tão legal Bom Se isso for verdade mesmo E a Kaede só não se lembra A gente pode dizer Que a Kaede Ela entrou tipo Naquele estado A criança Ela virou Nathaniel Entendeu Criança Era agitada E aí Quando cresceu Virou santo Que nem o Castiel Era um manjinho Quando criança E quando cresceu Virou uma peste Não que o Castiel Saia de uma peste Mas só ele Só que ela entrou em amnésia Tadinha Eu não me lembro de nada disso Eu me pergunto Se eu que evito Ficar na frente das pessoas Fares algo Tão corajoso Como aquilo Algo legal Como proteger Sarah Talvez as lembranças De Sarah Estejam erradas Mesmo que Algo desse tipo Tenha acontecido Eu acho Que ela está exagerando Eu acho Que ela gostaria De dizer isso Só de olhar Eu acho Que ela saberia Dizer isso Só de olhar Pra mim agora Mas Quando eu olho Pra ela E me idealizando Tanto Talvez seja difícil Desde aquele tempo Eu decidi Que eu seria A sua noiva A sua noiva O quê? Não seria maravilhoso Se nós duas Pudéssemos usar Vestidos de casamento Não Que eu vou usar o terno Seria Nós provavelmente Seríamos expostas Ao mundo Pelo resto De nossas vidas Ai 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 Kaele-chan, você não gosta de mim? U É por isso que eu não posso ser a sua noiva? Mesmo que eu te ame Uruuru, foi isso que ela falou Sara Para de olhar pra mim assim O que você pensa de mim? Isso tá ficando profundo demais e chato Isso Então você não gosta de mim? Afinal de contas, minha Deus, a menina tá entrando em crise existencial Isso não é verdade, eu amo você Mas voltamos Oba, e ela mudou de braço Engasga Ah, droga O que a Kaele falou? Não é verdade, eu amo Naisukiyo Droga Eu deixei escapar Suspiro Estou perdendo minhas forças Disney Pensando bem, talvez eu tenha sido assim antigamente Apesar de que eu realmente não me lembro de proteger Sara Quando Sara me pergunta como a cara dessa eu quero me tornar a força dela Ontem, eu realmente não era páreo contra aquela expressão dela Cara, isso tá ficando fofo Por incrível que pareça E bom Antes de dormir eu estava dando uma olhada numa revista que tinha comprado em uma loja de conveniências Mas a gente vai continuar no próximo episódio Porque esse episódio foi até um tanto quanto interessante A gente não desbloqueou imagens novas Mas bastante diálogos Então Me deixa saber se vocês querem o próximo episódio, tá? Vocês escrevem aqui porque essa série é um tanto quanto arriscada Se vocês quiserem mesmo, vocês tem que escrever nos comentários pra eu poder saber Se vocês querem a próxima parte Que eu não sei nem que parte é essa Mas eu acho que é a 5 ou a 6 Ou é a 4 Eu não sei Mas se vocês querem a próxima parte Deixem nos comentários pra eu saber Porque senão eu não trago mais Ok? E bom É isso Eu espero que vocês tenham gostado E... Até a próxima Tchau